Vai bater no Rogério. Vai pra bola. Pé direito. GOOOOOOOL! E ele nem comemorou. Bateu mal o pênalti, Rogério Senne. 4 para o São Paulo, 2 para o Rio Branco. Marcelo Bonan defendeu e a bola foi mansa, lenta pro gol. Termina o jogo aqui no Décio Vítem Americana. 4 para o São Paulo, 2 para o Rio Branco.